Olá, você já está assistindo o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da TVE que vai ao ar de segunda a sexta-feira. No fim de semana a gente dá uma folgadinha aqui, todos nós. Mas lembrando que as perguntas que vocês nos mandam, os questionamentos que vocês nos fazem, podem ser enviados para os seguintes endereços. Vocês podem mandar para o nosso WhatsApp ou então para o nosso e-mail, qualquer um desses endereços chega aqui a pergunta e nós vamos responder a todas. Aqui não fica nenhuma pergunta sem resposta, todas elas são respondidas normalmente. Eu daqui a pouco vou dizer para vocês, porque hoje nós vamos tratar de direito do consumidor, e eu daqui a pouco vou dizer para vocês quem é que estará aqui conosco. Vocês já sabem, mas eu faço um suspensezinho para dizer para vocês quem é que está aqui. Já disse que aqui não fica nenhuma pergunta sem resposta e todas elas são respondidas por vocês, por um dos promotores, dos advogados, dos professores que participam desse programa. Eu hoje vou falar sobre direito do consumidor, que foi o que criou esse programa, foi mais ou menos como foi criado esse programa, foi no direito do consumidor. Tinha tanta gente aqui que eu nem sei como é que eu acabei cabendo ali naquela mesa ali de tanta gente que tinha. Tá bom, mas foi graças a eles que esse programa começou. Vou receber aqui com muito prazer, já estou recebendo aqui com um prazer que se renova pelo menos a cada duas semanas, com o professor Cláudio Bonato. Tudo bem, professor? Tudo bem, Machado Filho, minha saudação, saudação telespectadores. É sempre uma honra estar aqui nessa emissora TV Pública dos Gaúchos, que eu aprendi a admirar o seu corpo de funcionário, o seu corpo diretivo, pelo seu trabalho, que é realmente utilidade pública. Então é uma honra estar aqui, Machado Filho. É verdade, esse é um programa de utilidade pública e que a gente responde as perguntas que vocês nos mandam aqui para o programa. A primeira pergunta é da Giovana. Ela gostaria de saber o que fazer, pois clonaram o cartão de crédito no nome do meu avô, sem ele saber. Ele foi tirar uma folha corrida de tudo para ele ver o porquê que os bancos estavam ligando, cobrando e daí lá mostrava que ele comprou em lojas que ele não tinha. Ele nunca foi e que até um cartão foi feito em nome dele e ele não saía de casa e ele não sabia. O que fazemos ou o que fazer nessa situação? Pergunta a Giovana, professor. Machado Filho, telespectadores. Isso é uma questão que, por incrível que pareça, ela é corriqueira. Ela acontece todos os dias no nosso país. Acontece tanto, mas tanto, que o guardião da aplicação da lei federal no nosso país, o Superior Tribunal de Justiça, de tantos recursos especiais que chegam lá, que chegaram e continuam chegando. Preste atenção, telespectador, que isso é muito importante. Emitir uma súmula de entendimento. E todos que julgarem contra essa súmula já estão ocasionando recurso especial ao STJ. Eu trouxe aqui, machado Filho, para ler, se você me permite, para o telespectador, é rápido. Súmula 479, vou repetir, 479 do Superior Tribunal de Justiça, que volta a frisar, é o fiscal da boa aplicação da lei federal no nosso país. Está escrito assim, as instituições financeiras respondem objetivamente, ou seja, não interessa o agir, responde de modo objetivo, pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. O que é fortuito interno? O Machado Filho, como um grande jornalista, vai me perguntar e eu já me antecipo e respondo. Fortuito interno é aquele caso que está dentro de uma linha de previsibilidade do agente econômico. É previsível o agente econômico a fraude em cartões? É previsível? É, pois então, acontecendo essa situação, a instituição financeira, o administrador do cartão de crédito tem que indenizar o consumidor portador do cartão. Então, Giovana, procure esse banco que você fala ou a instituição financeira e diga que conforme a súmula do Superior Tribunal de Justiça, eles têm que indenizar o seu avô, se não indenizarem, contrate um advogado da sua confiança ou vá na defensoria pública, se você não tem condições de contratar um advogado e entre com uma ação judicial buscando tudo que o seu avô foi fraudado. Porque a instituição financeira tem que zelar, tem que ter todos os, a segurança para que tal não ocorra. Tá bem, minha amiga? Faça isso, você vai ganhar a ação judicial. A pergunta agora é da Ana Elisa. E é aquela pergunta que eu já mandei para o professor Bonato e que fala em três centavos que ela devia lá para o supermercado. Então, a Ana Elisa tem um cartão de um determinado supermercado e ela quer saber o que ela faz quando ela chegou lá no supermercado e disseram para ela que ela devia três centavos. É, a questão principal da Ana Elisa é que ela queria mudar a data do vencimento do cartão e disseram a ela que não seria possível porque ela devia três centavos. Quer dizer, ela diz aí no final da pergunta que além da suspensão do cancelamento desse cartão, o que mais que ela poderia fazer? Não, a providência principal aí é cancelar esse cartão, esse supermercado não gosta de consumidor. Ora, três centavos. Agora, ela dá a entender na pergunta que se não haveria um dano moral. Olha, o dano moral, se fizeram isso na frente de pessoas, você tem como arrolar como testemunhas, na Ana Elisa, até poderia, mas é muito difícil, muito difícil, porque parece que foi uma questão entre você e o supermercado, então não houve assim um constrangimento externo e sim internamente. Mas cancele esse cartão aí, procure outro estabelecimento, porque esse aí parece que não gosta de consumidores. É, parece que a dona Elisa não está muito nos planos deles, porque ela ficou devendo três, três, eu digo, um, dois, três, três centavos. E o supermercado deixou aberta a conta dela, mas, sei lá. A pergunta é do Augusto. Me formei em uma universidade particular no final do ano e até agora não entregaram o meu diploma. Tem alguma coisa que eu possa fazer? Pergunta o Augusto. Claro que tem, Augusto. Além das mensalidades escolares, a 9.870, de 1999, no seu artigo 6º, diz que nem por inadimplemento da mensalidade escolar, o estabelecimento escolar pode negar o fornecimento de documentos escolares. No seu caso, você não está atrasado, que é pior ainda. Então, eu, se fosse você, Augusto, ligaria para o 0800, preste atenção, 0800-61-61-61. Vou repetir, 0800-61-61-61, que é o telefone do Ministério da Educação e Cultura. Porque quem fiscaliza as universidades, mesmo privadas, é o Ministério da Educação e Cultura. Agora, tem uma página também do Ministério da Educação e Cultura, a Delegacia Regional aqui do Rio Grande do Sul, Augusto, que você acessa através do Google ali e lá tem, ou faça o seu questionamento aqui. Então, você pode questionar também essa empresa, esse estabelecimento universitário, provavelmente vai ser multado. Eu acho que vai resolver, reclamando no MEC, tenho quase certeza, mas se não resolver, reclame deles também no PROCON, que o PROCON pode ajudá-lo, tá, Augusto? Não pode acontecer isso, não. Quase seis meses de formado e você ainda não tem o diploma e pode estar necessitando para um emprego. Agora, antes, Machado Filho, passar para a próxima pergunta, eu me lembrei, hoje é tudo digitalizado. Coloque o seu CPF, o seu nome lá na página do MEC e pode ser que o seu diploma já esteja digitalizado lá no MEC, porque tem que mandar para o MEC para registrar e aí você vai ter acesso por forma digital ao seu diploma. Quase que eu ia me esquecendo dessa informação importante, tá, Augusto? Estão vendo, Augusto? Então, faça isso que o professor Bonato disse aqui, porque aqui a gente responde a todas as perguntas e, com certeza, com a clareza necessária. Tem a pergunta agora de um anônimo. Eu sou MEI e possuo um pequeno negócio. Comprei vários produtos que precisava para trabalhar e fui enganado. Os direitos do consumidor são aplicados no meu caso? O que posso fazer? Pergunta ao anônimo. Beleza de pergunta. O telespectador MEI é microempresário individual. Então, o telespectador anônimo, ele adquiriu produtos para o seu trabalho, como profissional. Nós, quando adquirimos produtos para consumo, somos denominados consumidores. Quando adquirimos um produto para insumo, ou seja, meio para exercer a nossa atividade profissional, eu digo isso nos meus dois livros, Machado e Filipe, que até muitas vezes os tribunais colocam lá, conforme diz o professor Cláudio Bonato, aqui nós estamos perante o insumidor, que é o que utiliza o produto como insumo e não para consumo. E o Código de Defesa é do consumidor e não do insumidor. Agora, telespectador anônimo, todas as vezes que o juiz verificar que um microempresário está contratando com um macroempresário, ele vai aplicar o Código Empresarial na relação. Mas se ele verificar a desigualdade entre as partes, ele está autorizado pelo artigo 4º da Lei de Introdução ao Direito Privado Brasileiro de aplicar por analogia os princípios do Código de Defesa do Consumidor, dentre eles o da vulnerabilidade e da hipossuficiência, e você poderá, então, tirar proveito do Código de Defesa do Consumidor, mesmo não sendo, porque há uma desigualdade flagrante entre você e uma macroempresa com a qual você contratou. Olha que beleza. É verdade. Eu gosto de fazer esse programa aqui, e quando o professor Bonato está aqui, eu fico quieto aqui, ouvindo o que ele diz, o que ele diz com uma sabedoria que só ele tem. Professor, nós vamos fazer um intervalo, mas o nosso intervalo aqui é bem pequenininho. É só o tempo de o senhor tomar um gole d'água. A gente vai e volta. Estamos de volta ao programa O Consumidor em Pauta, e hoje nós estamos falando de Direito do Consumidor. Eu brinquei aqui no começo, estou ouvindo com muito prazer, dicas de passagem, o professor Cláudio Bonato. Mas eu disse no começo que eu quase nem cabia na mesa ali de tanta gente que tinha. Tinha realmente, tinha há 20 anos atrás, ou quase 20 anos atrás, tinha muita gente, né, professor? Tinha, porque nós começamos com quatro, né, que fizemos um programa piloto, ele ficou tão bom que foi ao ar. Eu me lembro até hoje, éramos eu, o desembargador Francisco Meixe, o meu colega do Ministério Público, procurador de Justiça, Paulo Valério, da Alpai Moraes, e o doutor Santini, éramos nós quatro, que respondíamos perguntas, porque o programa tinha uma hora de duração, te lembra? Uma hora de duração. Era tempo de responder as perguntas. As perguntas que chegavam, então a gente distribuía para todos, né, participávamos. Era bem bacana, tipo de uma mesa redonda, né. É verdade. Que coisa boa. Professor, eu tenho aqui uma outra pergunta, e ela é da pergunta da Laura. Laura, comprei um produto pela internet em cinco vezes no cartão de crédito. Acabei desistindo da compra. Me disseram que iriam fazer o cancelamento dos pagamentos previstos. Só que isso não aconteceu. Continuo pagando por uma coisa que não tenho. E a Laura pergunta o que ela deve fazer, professor. Essa pergunta também é interessantíssima, e ela é muito frequente aqui no programa. Compras pela internet, ou melhor dizendo até, para ficar mais amplo, compras feitas fora do estabelecimento comercial, permitem a aplicação do artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor, que prevê o chamado direito de arrependimento. A Laura exercitou o seu direito de arrependimento. Aí poderiam perguntar, mas se ela continua pagando, será que ela não perdeu o prazo de sete dias? Mas no finalzinho da pergunta dela, ela diz que está pagando por um produto que não tenho, por um produto que não recebi. E o prazo de sete dias, ele começa a contar, ou da assinatura do contrato, ou do recebimento do produto. Agora presta atenção, telespectador, o que ia acontecer por último? Ela já recebeu o produto? Então ela começou a contar o prazo de sete dias para exercer o direito de arrependimento. Ou seja, ela se arrependeu antes, até de começar a fluir o prazo. Laura, você tem direito de receber tudo de volta, inclusive com correção monetária, segundo o parágrafo único do artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor. Eles me parecem que não querem devolver. Mande um e-mail para eles dizendo, estou entrando no Juizado Especial Cível contra vocês, que aí eles vão ter que pagar até custas sucubenciais, aquelas coisas todas. Aí pode ser que eles me paguem. E não precisa nem contratar advogado até 20 salários mínimos. Laura, entra aí no site do nosso Tribunal de Justiça, dá para fazer online, não precisa nem ir lá no fórum. Eu, se fosse você, iria fazer uma visita lá para o pessoal e faria essa reclamação. Vão marcar audiência, vão notificar essa empresa e eles vão ter que lhe devolver o dinheiro que você já pagou. Tá, minha amiga? Tem aqui a pergunta da Martinha, e é uma pergunta muito interessante, professor, como todas são as que chegam aqui. Passei por uma loja e fiquei interessada com a liquidação que estavam fazendo. Um cartaz dizia 50% de desconto. Entrei, escolhi o produto e na hora de pagar, vi que o desconto era de apenas 10%. Fiquei indignada e a caixa disse que o desconto que estão dando é de até 50% em alguns produtos. Fui olhar novamente a placa e vi que o até, o até, né, até 50%, está escrito em letras muito miúdas, quase não dando para ler. Cancelei a compra na hora, pois me senti enganada. Eles podem deixar quase escondida a informação, professor? Mas é óbvio que não. Por que que eu faço um cartaz e coloco o até 50% com a letra bem pequena em relação às outras letras do cartaz? Qual a intenção? Ludibriar consumidor? Fazer os consumidores adquirirem o produto e quando chegar no caixa, não, não é 50%, é 10%, 20%, 30% e ele constrangido comprar? É essa a intenção? Porque se é essa a intenção, é ilegal. O artigo 6º, inciso 13, o artigo 6º prevê os direitos do consumidor. No inciso 13 diz que o consumidor tem direito à informação adequada e clara sobre tudo que se relaciona a produto ou serviço colocado no mercado de consumo. esta placa é clara? Não, não é? Então não obriga o consumidor. E se sou eu, eu exijo os 50%, porque senão eu chamo a polícia. Por quê? Porque é crime contra o consumidor. A informação falsa ou enganosa, abusiva ou enganosa. Está lá no artigo 67 do quadro de defesa do consumidor. Está bom? Essa informação é enganosa. Ela tem o intuito de enganar. E é fácil comprovar o dolo, a vontade de enganar. Basta tirar uma foto, mandar para a delegacia de polícia civil do consumidor que estará estampado o crime. Para que fazer isto? Por que fazer isto com os nossos consumidores? Não é uma prática comercial daquelas que a gente pode elogiar. Tá, Martim? Ele podia botar, sim, inclusive... Temos alguns produtos com até 50%. Até em letras garrafais. Claro. Porque aí se é até... O que é abaixo de 50% pode ser dar 10%, 20%, 30%. Claro, lógico. Até 50%. Eu, por exemplo, entro lá na loja, vou comprar, chega na hora e dizem que é 10%, 20%. Acaba levando, não é, professor? Porque é... Fica constrangido. A pessoa fica constrangida. Não pode acontecer isso, não. É totalmente legal. Tá, Martim. O Leônidas diz o seguinte. Estou tendo problemas com uma empresa em relação ao boleto. A data de vencimento é sempre no dia 10 de cada mês. Mas sempre recebo o boleto por e-mail no dia 12. Aí fica difícil pagar em dia. Já pedi inúmeras vezes que me enviem com antecedência. Mas não tem jeito. E o Leônidas quer saber o que ele faz, doutor professor. Olha aí, telespectador, essa pergunta do Leônidas. Essa empresa aí gosta de consumidor. Eu, no lugar do Leônidas, até para evitar males maiores, eu pediria para mandar os boletos via e-mail. Agora, vamos imaginar que o Leônidas, não tenho e-mail, não quero ter. Eu quero receber pelo correio. Por que que essa empresa não coloca lá 15 dias antes, sabedora, que às vezes o correio é atraso? Não. Todos os meses chega depois. É o Leônidas, não é? Leônidas, vai lá no Procon e mostre lá, quando chega, todos os boletos que chegam atrasados, você está pagando dois, três dias de atraso. Isso não é legal. E o Procon vai dar uma multa nessa empresa, que eles ou se ajeitam ou vão continuar recebendo multa. Sabe qual é a menor multa do Procon para esses caras? 50 mil reais. 50 mil? 50 mil reais. E é uma beleza de dinheiro, Machado, porque ele vai para o fundo de defesa do consumidor municipal ou estadual aqui no Rio Grande. Onde com esses dinheiros dos maus fornecedores, dá para comprar até barco e viatura para a Brigada Militar e para a Polícia Civil, defesa do consumidor e do meio ambiente. É verdade. Que coisa seria. E o pior é o seguinte, né, professor? É que as pessoas continuam fazendo isso. Continuam fazendo isso. Eu não sei porquê, Machado. Eu não sei porquê, eu odeio um consumidor, depois quando eu falo aqui, vocês acham que eu estou exagerando, mas olha as perguntas que chegam. Mas ela odeia o consumidor mesmo, essa empresa. Não pode ser assim. A dona Jussara comprou um liquidificador que foi testado na loja e funcionou perfeitamente. Quando foi usar em casa, não teve jeito de funcionar. Posso pedir a troca do produto imediatamente ou terá que ir para a assistência técnica, o liquidificador? Pergunta a dona Jussara. Jussara, pela letra fria da lei, o que é a letra fria da lei? A aplicação da lei nua e crua, como está ali, você terá que mandar para a assistência técnica e esperar até 30 dias para consertar. Agora, pelo amor de Deus, testou o produto na loja, funcionou, chegou em casa, não funcionou, vá lá falar com o gerente da loja. Pode ser que esse gerente, ele sabedor de que a fábrica, se você ligar, vai lhe dar todo o atendimento, ele vai trocar, porque ele vai mandar para a fábrica, olha, não funcionou. Mas, é difícil isso acontecer, porque o comerciante, ele me parece que ele não quer assumir essa responsabilidade. Agora, a fábrica, se você ligar para a fábrica, eu tenho certeza absoluta, a fábrica vai mandar trocar. Agora, pela lei, artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, você terá que mandar para a assistência técnica, esperar até 30 dias para eles consertarem. A não ser que caia na exceção, que eu já falei nesse programa, que o liquidificador seja um bem essencial para você, o que normalmente não é, né, Machado? Porque, tá? Tá, Jussar. Professor, então, já fazem quase 20 anos que nós estamos aqui trabalhando juntos e vamos repetir isso por, no mínimo, mais 20. Mas, sem dúvida, eu tenho dito para meus alunos que só saem de sala de aula com 100 anos, eu vou fazer 76 e dá falta 24. Então, vão estar aqui e eles vão ter que nos engolir por mais 20 anos. Como diz o Zagalo, vão ter que nos engolir. Vão ter que nos engolir, coisa de louco, né? Professor, chegamos ao final de mais um Consumidor em Pauta, que hoje tratou de direito do consumidor. Tive um prazer enorme, que se repete a cada duas semanas, no mínimo, aqui no programa, de receber o professor Cláudio Bonato. Lembrando a vocês que amanhã eu estarei de volta aqui. Estarei aqui para apresentar mais um Consumidor em Pauta. A todos vocês, muito obrigado e até lá. A todos vocês, muito obrigado e até lá.